A CIDADE NO BRASIL Sou Vidal Vence, campeão da disciplina, idealista Nós somos do esporte, a mocidade é forte, vibrante e varonil É a altadeira, valente e decidida, daremos nossa vida pela glória do Brasil Sou Vidal Vence, de coração, clube pequeno, mas de grande tradição O preto e branco me prende e me domina, sou Vidal Vence, campeão da disciplina, idealista Nós somos do esporte, a mocidade é forte, vibrante e varonil É a altadeira, valente e decidida, daremos nossa vida pela glória do Brasil Daremos nossa vida pela glória do Brasil Daremos nossa vida pela glória do Brasil